vamos lá, ela vai ser alugada, pode subir nela, ela não vai ter a chave para ligar, ela só vai ter o botão de ignição, se você apertar com o pezinho baixo, ela não vai funcionar e nem começa a acelerar, aí você tirou o pezinho, aperta, aí ela já está ligada, nossa não faz barulho nenhum, ela fica no zero aqui, aí já está ligada o acelerador já está funcionando, ele só não vai funcionar se você apertar qualquer freio, se apertar o freio e o traseiro, e o circuito? o circuito, vem um pouquinho mais para frente para eu te mostrar, é muito simples, é oval só, só que aí você volta na pista do meio, a outra pista é a pista de carro, então vem aqui e volta aqui volta aqui, quantas voltas eu posso fazer? 3 voltas 3 voltas, 3 voltas, tá bom a OVD da Buil, andando de moto elétrica olha que bacaninha, o negócio não faz nem barulho olha, rapaz que negocinho gostoso olha e eu faz tempo que eu ando de scooter tem força, nossa é muito silenciosa, muito gostosinha tem suspensão bem macia, tem freio dianteiro, freio traseiro para a gente que está acostumado a usar apenas o manete de cá, que é o freio dianteiro aqui é o contrário vamos fazer um zerinho aqui para ver como se comporta uou muito gostosa, gostei aqui a quantidade que tem de bateria farol usininha mais um barulhinho vamos ver ó ela tipo entra uma marcha depois joga outra se você chamar no acelerador né ó gostosinha que pena que o o local aqui para a gente poder fazer o test drive aqui ele não não comporta dá uma boa acelerada né o gostoso aqui é você sentir o torque do motor mas meu, não faz barulho nenhum isso daqui é um perigo para essa bicicleta sem barulho muito boa gostosinha para quem anda trechos pequeno vamos passar esse cara aqui vamos ver se ela vai 30 por hora o mais que a gente consegue chegar aqui mas eu gostei muito, muito bacana ela, a moça explicou né vocês viram lá que ela está sem a chave porém o botão aqui mas muito, muito da hora já, até acostumei já andar com a motinha depois a gente vai andar nos carros também fazer uns test drive aqui nos carros vamos aproveitar que ninguém chamou a gente vamos continuar andando né passando a hora aqui hoje a gente está aqui fazendo algo diferente cidade de São Paulo não para e a gente está aqui curtindo a motoquinha gostei 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 muito mesmo agora a gente vai andar naquele trocinho ali ó que para quem não está acostumado é mais esquisito mas já tem rodando já em São Paulo eu já vi um menino próximo do bairro lá de casa que ele tem uma daquela ali ó eu achei muito da hora muito legal vou andar nela já já vamos dar uma chamada opa é não passa disso o circuito aqui não comporta muita não muita velocidade mas já está pegando até a mãe aqui da motinha deixa eu acertar aqui zerou desligou aqui essa já foi vou dar uma voltinha aqui para mostrar eu gostei bem silenciosa né nem parece que tem motor muito legal que pena ela tem torque que pena que o espaço aqui é pequeno né porque na hora que o máximo que daqui é 35 que eu cheguei nela ela pega até 50 mas ela tem marcha? não não né ela parece que dá uma alavanca assim na hora que você chama mesmo aí ela dá um parece que engata uma segunda marcha e aí deslancha é o torque do motor dela ah legal ela tem um torque ela tem um acelerador bem qualquer coisinha que você pega assim ela já aceita se você pegar uma vez e acelerar assim ela ela vai embora não ela tem força mesmo legal naquela ali eu posso andar também? pode depois eu vou fazer um cadastro entendeu? tudo bem as informações dessas sim a gente tem que ver agora vamos ver se a gente anda nessa pra ver aqui a diferença é uma motinha muito bacaninha meu gostei essa aqui de porém já está com chave agora a gente vai andar nessa aqui ó ózinha de led piscadinho só a cor né ózinha meu muito bacana mesmo gostei agora vamos ver ali com a mocinha se ela libera isso daqui pra gente andar e depois a gente vai andar ali nos carros dá uma volta em todos os carros posso andar nessa? e aqui é o mesmo jeito? é o mesmo jeito olha a coisa que muda porque ela está com a chave aqui né é só tirar do cavalete isso e o resto é a mesma coisa tá aqui ela está ligada? está ligada mas para ligar ela no caso aqui teria que isso só ligar só virar a chave ela já pega já mas engraçado não avisa nada aqui que está ligado só quando está 00 ela está desligada sim e assim ela está ligada tá bom beleza então obrigado vai lá com nada uou perdendo equilíbrio com o motocão essa aqui é legal ó diferente essa aqui é tipo uma chopper para quem não está acostumado com moto chopper uou essa aqui já é mais fraquinha porém é gostosinha até só tem que pegar a manha da carreta vamos ver ela já é já é mais devagar que a outra a outra eu já senti mais força certo nossa meu muito bacana não entendi aqui o o negócio da bateria vamos ver aqui quando acelera está dizendo que está com pouca carga pega aí reduz ela já muda é aqui só está faltando a seta né no punho aqui de seta farol que nessa aqui não tem mas boa boa muito gostosa muito gostosa tem muita coisa para ver nem um dia só não dá para fazer tudo é que ontem saiu um cervecinha para o interior e eu perdi o dia todo né não deu para vir aqui são três dias de evento três dias de evento aqui o explore transamérica dos dias 17 18 e 19 porém perdi um dos dias mas é bacana deixa eu parar aqui que tem mais gente para andar né a gente não pode ser egoísta mas gostei bem simplesinha desligamos beleza deixa eu fazer um cadastro ali com o rapaz finalizamos aqui no test drive qual é a autonomia dessa moto? setenta quilômetros setenta quilômetros? e quanto tempo para carregar a bateria total? de quatro a cinco horas no modo normal e no rápido três horas três horas no rápido? ah legal beleza então ONHA 12 um 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 o